Boa tarde a todos, quero cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar aqui a presidente do sindicato dos funcionários públicos, Elice de Fátima Souza, cumprimentar também a coordenadora Sariana, cumprimentar o nosso controlador, doutor Luiz Mil, cumprimentar os funcionários dessa casa, nossos internautas e nossos ouvintes da Rádio Pomerano. 2 de dezembro de 2019, sessão ordinária de número 45, peço ao primeiro secretário, vereador Alvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora. Apresente. Havendo o nome legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantar o hino do Estado do Espírito Santo. Música 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 A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Arlindo Rei, para a sessão de hoje, encontra-se em Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13, que passa a fazer a leitura. Pois a palavra de Deus é viva e perdoosa, e corta mais do que qualquer espada afiada, dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus em toda a criação. Tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a ele que todos nós teremos de prestar contas. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 44, realizada no dia 25 de novembro de 2019. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia. Santa Maria de Getibá, 27 de novembro de 2019. Mensagem número 077, barra 2019. Encaminha para o GED-lei número 072, barra 2019, que dispõe sobre o pagamento de abono aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. Senhor presidente e senhores vereadores e vereadoras, o incluso projeto de lei propõe autorização dessa igreja à Câmara Municipal para concessão de abono aos servidores ativos, estatutários, ocupantes de cargos efetivos, comissionados, contratados por regime de designação temporária, aposentados e pensionistas, dependentes, membros do Conselho Tutelar, exceto aos cargos de secretária, controlador, prefeito e vice-prefeito. A concessão do abono reforma um compromisso do Executivo Municipal, junto aos servidores de seu quadro, fazendo parte de uma política de constante diálogo, junto aos servidores, devidamente representados pelo sindicato da categoria, que nos últimos anos proporcionou ganhos significativos para os servidores municipais, tais como recomposição inflacionária dos vencimentos, assim como possibilitou a aplicação de aumento real nos exercícios de 2018 e 2019, totalizando um percentual de atualização de 14,88%, o que somente foi possível em razão de uma política de gestão fiscal e administrativa eficiente. Importante destacar que o município de Santa Maria de Etibá foi um dos poucos do Estado do Espírito Santo que concedeu aumento real aos seus servidores públicos nos anos de 2018 e 2019, sendo que o presente projeto de lei visa tão somente reforçar esse plano de valorização do funcionário público municipal. Destaca-se que a complementação do abono, da forma que se apresenta, certamente trará uma enorme contribuição ao comércio local, tendo impacto direto na gestão de novos postos de trabalho temporário e geração de renda às famílias de nosso município. Segue em anexo ao projeto estimativa de impacto orçamentário, referente ao pagamento do abono, deixando claro que o citado abono não engloba os cargos de secretários, controlador, prefeito e vice-prefeito. Solicitamos que seja este projeto de lei impulsionado em regime de urgência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a V. Exª e aos ilustres vereadores e vereadoras santamariense os nossos votos elevados a preços e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito municipal, Hilário Repkir. Santa Maria de Getibá, 28 de novembro de 2019. Mensagem número 078, barra 2019. Encaminha o projeto de lei número 073, barra 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional, suplementar para atender às despesas de diversas secretarias e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador, Eumar Francisco Tão, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. Senhor presidente e senhores vereadores e vereadoras, o projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa casa legislativa, tem como objetivo autorizar a suplementação por anulação ao orçamento geral do município, no valor de R$ 1.603.368,25, em alteração à lei municipal número 2.127, barra 2018. Assim, tal procedimento é necessário para a suplementação do orçamento vigente, visando dar continuidade ao atendimento à população e à manutenção das atividades das secretarias, tendo à gestão municipal a responsabilidade de ofertar serviços essenciais à população, evitando a descontinuidade dos mesmos, na expectativa da aprovação do mesmo, em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Getibá. Apresentamos a vossa excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei nº 64, barra 2019. Dispõe sobre a denominação da rua Alameda dos IPs, em São Sebastião do Meio, neste município e das outras providências. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Getibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Alameda dos IPs, iniciando na ladeira Florencio Schultz, e finalizando nas coordenadas 31, 64, 88, 19 milímetros e 77, 84, 218, 13, numa extensão de 53 metros em São Sebastião do Meio, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário. Dr. Floriano Guilherme, 27 de novembro de 2019. A justificativa. Projeto da Lei nº 64, parra 2019, dispõe sobre a denominação da rua Alameda dos IPs, em São Sebastião do Meio, neste município, e da outra providência. Senhor presidente e senhores vereadores e vereadoras, senhora vereadora, o vereador Nelson Mirtink apresenta este projeto de lei com o objetivo de denominar oficialmente a rua Alameda dos IPs, iniciando na ladeira Florencio Schultz e finalizando nas coordenadas, numa extensão de 53 metros, em São Sebastião do Meio, neste município, com o objetivo de melhorar a localização residencial, tanto para moradores, a pedido dos mesmos, como para os correios, entregadores e visitantes do local. Indico tal proposição, a fim de que a referida rua passe a ser denominada de Alameda dos IPs. Ressalta-se que IPs, que é uma árvore que ocorre naturalmente na Floresta Estacional Subdecidual, Floresta de Araucária e no Cerrado Brasileiro, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Serras do Espírito Santo. Atualmente, o pau-brasil é a árvore nacional e o IP é considerado a flor nacional. Diante do exposto, tendo em vista que o referido logradouro ainda não possui denominação oficial, espero que os nobres colegas vereadores aprovem o presente projeto de lei. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de novembro de 2019. Autor do projeto de lei, vereador Nelson Miltink. Projeto de lei nº 65, barra 2019. Dispõe sobre a denominação da ladeira Rodolfo Alberto Vesper, na Vila Getibá, neste município e das outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Getibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a ladeira Rodolfo Alberto Vesper, iniciando na rua 31 de outubro e finalizando na rua Sandra Lutke, numa extensão de 70 metros, na localidade de Vila Getibá, neste município. Artigo 2º. Cumpra ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de novembro de 2019. A justificativa. Projeto da Lei nº 65, barra 2019. Dispõe sobre a denominação da ladeira Rodolfo Alberto Vesper, na Vila Getibá, neste município e das outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores e senhora vereadora. O vereador Nelson Mirtink, tem a honra de submeter a elevada apreciação dessa Câmara, ou incluso projeto de lei, que dispõe sobre a denominação da ladeira Rodolfo Alberto Vesper, iniciando na rua 31 de outubro e finalizando na rua Sandra Littke, numa extensão de 70 metros, na localidade de Vila Getibá, neste município. O homenageado nasceu em 9 de fevereiro de 1924, neste município. Porém, na época, era Santa Leopoldina, filho de Augusto Vesper e Guilhermina Kister Vesper. Em 28 de junho de 1946, se casou com Berta Ruzão Vesper e não tiveram filhos biológicos, mas foram agraciados com um filho adotivo, Elimar Liemnas. Passou toda a vida, passou toda a sua vida neste município, mas precisamente na localidade de Vila Getibá, sempre muito dedicada à família e ao trabalho. Gostava de ter criações de porcos e galinhas em casa. Com 64 anos, o homenageado foi a óbito, em 25 de setembro de 1988, deixando eternas saudades em todos os amigos e familiares. O senhor Rodolfo Alberto Vesper contribuiu para o engrandecimento deste município, motivo pelo qual merece que seu nome fique registrado na história de Santa Maria de Getibá, como uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade. Diante do exposto, espero que os nobres colegas vereadores aprovem o presente projeto de lei, o que se constitui numa homenagem e reconhecimento do santamariense pela importância dos trabalhos e da vida do homenageado, sempre direcionados para o bem da comunidade. Plenário doutor Floriano Guilherme, 28 de novembro de 2019. Autor do projeto de lei, vereador Nelson Miltink. Projeto de lei nº 66, barra 2019. Concede abono aos servidores ativos, estatutários, comissionados e aposentados da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Getibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Legislativo Municipal a conceder abono aos servidores ativos, estatutários, comissionados e aposentados da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, exceto os que tenham sofrido punições administrativas. Artigo 2º. O abono corresponderá ao valor de R$ 1.000, a ser pago em única parcela no mês de dezembro de 2019. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta do saldo orçamentário. Manutenção das atividades legislativas. Elemento de despesas. Vencimentos e vantagens fixas. Pessoa civil. Ficha 00004. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário doutor Floriano Guilherme, 27 de novembro de 2019. Assinar uma abona à mesa diretora. Presidente da Câmara, Eumar Francisco Tão. Primeiro vice-presidente, Valdevino Mantes. Segundo vice-presidente, Clóvis Brown. Primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves. Segundo secretário, Adair Lourdes. Projeto da Lei nº 67, barra 2019. Concede aumento real aos servidores da Câmara Municipal. Faço saber que a mesa diretora da Câmara propôs. O plenário aprovou eu, prefeito municipal de Santa Maria de Getibá, sanção a nossa seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Legislativo Municipal, autorizado a conceder aumento real de 5% sobre os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal, a partir de 1º de janeiro de 2020. Parágrafo único. O aumento real de 5% incidirá sobre os vencimentos e vantagens fixas, em vigor no mês de maio de 2019. Artigo 2º. Na revisão anual dos salários, vencimentos e subsídios, a inflação incorrida desde o mês de maio de 2019 até o mês de abril de 2020, será resposta integralmente, na data base da categoria econômica dos servidores públicos municipais de Santa Maria de Getibá, respeitados os limites constitucionais para os gastos com o pessoal e as disponibilidades orçamentárias e financeiras. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias específicas, previstas na Lei Orçamentária do Exercício Fiscal de 2020. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e os seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário de Dr. Floriano Guilherme, 29 de novembro de 2019. Assinaram a mesa diretora. Moção de Congratulação nº 22, barra 2019. Congratula o pastor Éder Frederico Wierper Gums. Senhor presidente e senhores vereadores, é com grande satisfação que externo minha alegria e admiração com votos de congratulação ao pastor Éder Frederico Wierper Gums por atuar como pastor na Igreja Evangelica Luterana do Brasil, IELB, Paróquia Cristo de Santa Maria de Getibá, durante sete anos, e por ter sido eleito vice-presidente da Expansão Missionária da Igreja Evangelica Luterana do Brasil. Inicialmente, ressalta-se que o homenageado nasceu em 30 de maio de 1997, em Resplendor, Minas Gerais, filho de Armindo Gums e Jerusa Pierper Gums. Se casou em 4 de março de 2000, em Resplendor, Minas Gerais, com Ludmilla Vip Pierper Gums. E desse relacionamento, foram abençoados com o nascimento de dois filhos, Gustavo Vip Pierper Gums e Arthur Vip Pierper Gums. Estudou até a 8ª série, na Escola Estadual Floriano Vip, em Resplendor, Minas Gerais, e o ensino médio no Colégio Concórdia de São Paulo. Formação em nível superior, teologia, no Instituto Concórdia de São Paulo, em 28 de novembro de 1999, com a ordenação de 20 de fevereiro de 2000. Dentre suas significativas atividades, podemos destacar que seu estágio é em teologia, em Porto Alegre, Sarandi, em 1998. Atuou como pastor em Marcelino Ramos, Rio Grande do Sul, no período de 2000 a 2002. Em sua experiência profissional, destaca-se que homenageado foi pastor em Alto Criciúma, Laranjo da Terra. De 2002 a 2012, conselheiro dos leigos do Distrito Espírito Santo Sul, 2005 a 2006, conselheiro dos jovens do Distrito Espírito Santo Sul, 2007 a 2008, vice-conselheiro do Distrito Espírito Santo Sul, 2006 a 2009, conselheiro do Distrito Espírito Santo Sul, 2010 a 2017, pastor em Santa Maria de Etibá, desde 2012, e atualmente é conselheiro do Distrito Santo Serrano, sempre em busca de conhecimento. Pastor Éder participou de diversos cursos e palestras, bem como de atividades na sociedade. Foi conselheiro da Fundação Hospitalar Beneficente Concordia, no período de 2013 a 2016. Conselheiro do Conselho Municipal de Saúde, de 2017 a 2018. Vice-presidente da Fundação Hospitalar Beneficente Concordia, desde 2016. Conduz diariamente o programa 5 Minutos com Jesus, na Rádio Pomerana, bem como informa o Boletim Hospitalar, também na Rádio Pomerana. O pastor Éder, além de seus afazeres, também já realizou palestras em escolas para professores, pais e alunos sobre a valorização da vida, educação e família. Recentemente, no dia 14 de novembro de 2019, em Campo Grande, pastor Éder foi eleito vice-presidente da Expansão Missionária da Igreja Evangelica Luterana do Brasil e, em consequência, residirá no Centro Administrativo da IELB, em Porto Alegre. Desta forma, é com grande satisfação que prestamos essa homenagem como forma de agradecimento e também para parabenizar o homenageado por todo o serviço prestado a este município. E, desde já, desejamos também muito sucesso, junto de sua família, na nova jornada que se iniciará. Por fim, requeiro a aprovação da moção de congratulação e que lhes seja enviada uma cópia da mesma, bem como ao Poder Executivo Municipal, para a Igreja Evangelica Luterana do Brasil, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este legislativo. é a moção plenária do Dr. Florian Guilherme, 2 de dezembro de 2019, autora da moção, Selene Jastro. Moção de concordação, número 23, barra 2019. Congratula Kenia Maquart Gomes Brejensky, Denilson Aparecido Garcia, e Luísa Guimarães Tebaldi Garcia, Deise Costa e Flávia Kriger Tirola. Senhor Presidente e senhores vereadores e senhora vereadora, é com grande satisfação que externam minha alegria e admiração com votos de concordulação à pedagoga Kenia Maquart Gomes Brejensky, diretor Denilson Aparecido Garcia, professoras Heloísa Guimarães Tebaldi Garcia, Deise Costa e Flávia Kriger Tirola. Atualmente na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Graça Aranha, pelo trabalho pedagógico com os quinto anos e sua constante evolução nos resultados do IDEB, do PAEBES, dos resultados no índice de aprovação e no desenvolvimento do aprendizagem de matemática, cujo trabalho está concorrendo ao prêmio Boas Práticas da SEDU com o melhor do Estado. Inicialmente, cumpre esclarecer que os homenageados são atuantes na Escola Estadual Graça Aranha, localizado no centro de Santa Maria de Etibá. E os homenageados elaboraram um projeto que está concorrendo como finalista ao prêmio SEDU Boas Práticas na Educação. Na categoria terceiro, Boas Práticas do Pedagógico Tema Primeiro, Gestão Pedagógica sobre o tema Um Novo Olhar para um Novo Velho Assunto. O objetivo principal é apresentar experiências bem-sucedidas na função de pedagoga exercida por Kenia Marquart Gomes Brejantic na Escola Graça Aranha, cujo foco do trabalho pedagógico é voltado para os resultados. A proposta apresentada no referido projeto configura uma possibilidade de trabalho que se pode ser reaplicada por meio da definição de ações de mediação de intervenções a partir das atribuições do pedagogo. Além disso, testifica-se o sentimento de pertencimento enquanto agente de transformação integrante do trio gestor da referida escola por meio da compreensão da necessidade de serem profissionais dinâmicos que orientam o trabalho de um coletivo e que tem o papel de fazer a conexão entre todos os indivíduos envolvidos no meio educacional, prometendo participação em toda a comunidade escolar. Desta forma, é louvável o empenho de todos os envolvidos no projeto, bem como nos relevantes serviços prestados à comunidade santa-mariense no exercício de suas funções junto àquela unidade de ensino, dignos, portanto, da presente homenagem por serem os responsáveis pelo desenvolvimento da educação. Sendo assim, a Câmara Municipal, por meio do vereador Nelson Miltink, deseja muito sucesso e coragem para enfrentar todos os desafios e lembrar-se sempre das palavras de Fernando Pessoa, o valor das coisas não está no tempo em que elas duram. mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Faça o exposto, a moção é oportuna, pois enaltece essa iniciativa e parabeniza Kenia Marquart Gomes Brejentic, Denilson Aparecido Garcia, Heloísa Guimarães Tebalde Garcia, Deise Costa e Flávia Cruja Tirola. E assim, requeiro a aprovação da moção de congratulação e que lhes sejam enviadas a cópia da mesma, bem como ao Poder Executivo Municipal, à Escola Estadual Graça Aranha e à Secretaria de Estado e Educação do Espírito Santo, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 29 de novembro de 2019. Autor da moção, o vereador Nelson Mirtink. Moção de congratulação número 24, barra 2019. Congratula Alice Estange Martins, senhor presidente e senhores vereadores e senhora vereadora. É com grande satisfação que externo minha alegria e admiração com votos de congratulação a Alice Estange Martins pela conquista do título Beleza Fashion Brasil 2018 na categoria Mini Miss Brasil e Simpatia no concurso Beleza Fashion Brasil 2018 e o título Face of Europe and T-Work 2019 na categoria Mini no concurso internacional Face of Europe and T-Work 2019. Alice Estange Martins, cujo nome artístico é Alice Martins, nasceu em 26 de setembro de 2011, filha de Paulo Gustavo Distas Martins e Letícia Estange Martins. Reside na rodovia Luiz Estange, bairro Recreio, município de Santa Maria de Getibá. Cumpre ressaltar que Alice já participou da oficina de confeitaria Westpatch, com a duração de cinco horas, realizada em 6 de 10 de 2018, ministrado por saindo do forno, bolos artesanais e Mari Minos de Papel. Esteve presente no URCOP, ministrado pelos diretores Vladimir Meneghel, irmão de Xuxa Meneghel, e Eduardo Fraga, nos dias 12 e 13 de outubro de 2018, no salão de eventos do hotel de Ville Prime em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com apenas oito anos de idade, pois sou certificado de curso de interpretação para TV, com cargo horário de 12 horas, ministrado pela Cosby, Oliveira, e diretora Maria Ítalo, nos dias 17 e 18 de novembro de 2018, em Vitória, Espírito Santo, realizado pelos talentos e estrelas. URCOP, Dicas da Miss com Débora Lira, Miss Brasil 2010, curso de workshop, e técnica vocal em 3 horas, em 16 de 6 de 2019, com Liege Milholli. Dentre suas experiências, podemos destacar alguns trabalhos realizados, inclusive podem ser vistos no Instagram, Alice Mirim, Alice Miss Mirim, Mini, como participação no concurso Beleza Fashion Brasil 2018, em Mato Grosso do Sul, realizado em outubro de 2018, onde foi vencedora do concurso em primeiro lugar na categoria Mini Miss Brasil e simpatia, a qual disputou com 50 candidatas de todo o país nas cidades, todo o país nas idades entre 4 e 8 anos e como premiação ganhou todas as despesas pagas para concorrer no concurso Fest of Europe and to Work em Londres e Paris, na França, em novembro de 2019. A homenageada se fez presente no lançamento da nova coleção da loja Melissa no Shopping Mochuara, em Cariacica, em novembro de 2018. Deu entrevista na Rádio Palmeirana FM de Santa Maria de Getibá, na Rádio mais FM 88,5, em Afonso Cláudio, com o repórter e jornalista Kennedy Lenk, e entrevista com o repórter e jornalista Lu Lima do programa Circulando com Lu Lima para falar sobre a vitória no concurso Beleza Fashion Brasil 2018. Além de suas atribuições como Miss, Alice participou do Recital de Música da HB, Escola de Música, em dezembro de 2018, com apresentação individual, com o violão da música popular nesta rua, com acompanhamento do professor Júlio Berger. Ressalta-se também que participou do desfile beneficente do Shopping Oriundi de Aracruz e desfile para a loja Atitude em novembro de 2018. Também marcou presença especial no lançamento da nova coleção da loja Zid Multimarcas em Afonso Cláudio em novembro de 2018. dentre seus trabalhos artísticos, destaca-se a gravação de comercial a nível estadual para a marca Cofrio, em dezembro de 2018. Gravação de comercial a nível estadual para o Detran, em dezembro de 2018. Catálogo Alto Verão 2020 para a marca de roupa infantil precoce a nível nacional, figurando como capa do catálogo, bem como divulgações diversas em redes sociais. Outdoors, gravação de comercial para a empresa Mendes Sênior em agosto de 2019 e participação deste teste para elenco no SBT, dentre outros. Alice Stange Martins, também participação do evento Noivas 2019, nos dias 29 e 30 de maio de 2019, a qual desfilou para a coleção de Ingrid Castro e Carol Pedruzzi. Também participou do desfile Santa Teresa Fashion Tour, organizado por Pietro de Marcos, abertura do desfile para a loja Casa do Bebê, realizado em 6 de junho de 2019. Alice ainda obteve mais popularidade por receber o título Face of Europe and to Work 2019, primeiro lugar na categoria mini, no concurso internacional Face of Europe and to Work 2019. ocorrido em Londres, Inglaterra, nos dias 1 de 11 de 2019 e 7 de 11 de 2019, concurso de beleza e carisma. Em decorrência disso, deu entrevista na rádio Pomerana FM de Santa Maria de Getibá, assim como para a TV A Gazeta, afiliada à Rede Globo, e para a TV Tribuna, afiliada ao SBT, para falar sobre para a conquista do título internacional no concurso Face of Europe and to Work 2019. Pelo exposto, parabéns-se à pequena Alice Stange Martins, como uma forma de reconhecimento público pela trajetória percorrida e títulos já conquistados. Em ato contínuo, requer a aprovação da moção de congratulação e que lhe esteja enviada a cópia da mesma, bem como ao Poder Executivo Municipal e à Escola Cooperação, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este legislativo. É a moção. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 29 de novembro de 2019. Autor da moção, vereador Nelson Mirtink. Programa de Assistência Dermatológica. A Prefeitura Municipal de Santa Maria de Etibá, por meio da Secretaria de Saúde, convida a população para participar do Programa de Assistência Dermatológica, a realizar-se nos dias 7 e 8 de dezembro, sábado e domingo de 2019. Local Policlinica Municipal, com o doutor José Carlos Herberts. horário, das 7 às 12 horas, 7 às 16 horas, e nos dias, no domingo, das 7, 30 às 10 horas. Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para o exame, ou parecer. As moções seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. não tem nenhum orador escrito no pequeno expediente, temos cinco vereadores inscritos no grande expediente. Convido a primeira vereadora, Selene Jas, para o grande expediente. Cumprimento Elmar Francisco Tom, nosso presidente dessa Casa de Leis, assim também cumprimento o nosso vice Valdivino Mans, que é o nosso secretário, Álvaro Gonçalves, Adair Luft, o Hilário Beninck, Clóvis Brown, Cumprimento Florentino Laubres, Alindo Röpke, Cumprimento o Rogério Gomes, Cumprimento também o Joel Ponant, também cumprimento o Nelson Mirtin e também o Jean Laus. E também quero cumprimentar todos os funcionários aqui presentes hoje nessa Casa de Leis, cumprimento o nosso controlador, Toto Luiz Mil, também cumprimento os demais que se encontram aqui neste plenário. Também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas. Assim como o Alvaro Gonçalves acabou de ler sobre o projeto dermatológico que vai acontecer neste final de semana, eu quero só falar um pouco das pessoas que devem procurar, porque a gente lê que tem um projeto dermatológico, todo mundo acha que entende e sabe mais ou menos o que é. Então, todas aquelas pessoas que têm um problema de pele, que têm alguma ferida que não sara, ou ele tem uma mancha preta, que ele vê que mudou de cor, ou ele tem uma dúvida. Então, todas essas pessoas que têm algum problema de pele, que devem vir procurar, então, esse projeto dermatológico vai estar aqui em Santa Maria, na AMA, no sábado e no domingo. No sábado, o dia todo, e no domingo, só pela parte da manhã. Então, é muito importante, todas aquelas pessoas que têm, talvez, alguma cirurgia pequena, que pode ser um câncer de pele, porque nesse projeto dermatológico são feitas várias cirurgias de pessoas que têm problema de pele, que trabalham no sol e, com o decorrer do tempo, ter algum problema de pele. Então, é muito importante essas pessoas virem. são aquela equipe de vitória que vêm todos os anos, então, esse ano só é uma vez que eles estão... Não, esse ano, eles só estão... Esse é mês de dezembro agora. E, ano que vem, eles vão estar duas vezes por ano, porque um ano eles vão estar uma vez só por ano no município. Então, é a vez, é a oportunidade de todas aquelas pessoas que precisarem de fazer alguma cirurgia pequena, de pele, procurar a AMA sábado pela manhã, de preferência, já de manhã cedo, logo, porque a equipe passa logo de manhã cedo, depois da abertura, e faz aquela pequena triagem. Para quem precisa fazer uma cirurgia, já é passado na frente, e daquelas demais, ficam para as consultas. E também quero só ressaltar aqui o problema que está acontecendo lá em Rio Pós-Môzer, com as chuvas, graças a Deus, que Deus nos está abençoando com muita chuva, mas com muitas chuvas também vêm os problemas. Então, nós estamos enfrentando uns problemas novamente ali, naquele morro, naquela ladeira, ali no Aldimiro Guilherme, naquelas pessoas que moram nas proximidades, que desceu muita água, desceu para a rua, acabou arrebentando lá uma caixa seca. E hoje já estive com o prefeito, com os secretários, e amanhã foi prometido que eles vão lá e o prefeito me disse que vai resolver aquele problema lá e fazer lá a rede de manilhas para poder estar fazendo a drenagem pluvial daquelas ruas ali que não tem onde que a água escoar. Então, por hoje é só isso, meu muito obrigado. Convido o próximo orador escrito no grande expediente, vereador Joel Ponat. Quero cumprimentar o nosso presidente Romário Francisco Tão, vice-presidente de Tio Mansk, e o nosso primeiro secretário Álvaro Gonçalves, os demais vereadores, a vereadora, os funcionários aqui presentes, o nosso amigo, filho do Jair Bergamasco, seja bem-vindo, meu filho Emerson, e em nome do doutor Lismil, cumprimento a todos os internautas, os ouvintes da Rádio Pomerano, eu quero aqui lembrar que amanhã vai ser interditado o trecho de asfalto que liga Santa Maria a Santo Leopoldino a partir das oito horas, lá na localidade da Ponte Seco, que a gente fala conhecido como perto da usina de Rio Bonito, onde eles vão fazer um reparo que deu um buraco lá na ponte e eles vão ter que interditar aquele trecho 100%. Então, as pessoas que vão para Seaso, que esperar ônibus, se precisam ir para Vitória, têm que passar por Santa Teresa ou, se não, por Domingos Martins. Talvez chegue lá embaixo, perto de Santo Leopoldino, passar esse trecho todinho, vai ter que voltar. Então, as pessoas que precisam ir para Seaso, para qualquer outro lugar, que passem por Domingos Martins ou Santa Teresa ou deixem para ir outro dia. Então, eu acredito que se eles trabalhar amanhã o dia todo, dependendo do tempo também da chuva, não sei se eles vão conseguir fazer o reparo dentro de um dia. E também hoje eu estive no gabinete do prefeito e a gente fica preocupado com essas chuvas, graças a Deus que está chovendo. E o prefeito iniciou várias obras, inclusive os asfalto, quando você mexe com terra, com essas obras, dá um transtorno e muitas vezes cabe estragando porque é muita água, muita chuva, nós tivemos 12 dias de chuva direto e semana passada tivemos um pouquinho de sol, mas voltou a chover. Mas o prefeito é uma pessoa que eu admiro cada vez mais. Ele fala assim, isso não me preocupa, a chuva só vem para coisa boa, para trazer coisas boas para o nosso município. E, na verdade, dois dias antes dessa chuva começar, nós tivemos reunião no gabinete do prefeito, todo mundo estava preocupado, estava sem água e, graças a Deus, Deus é tão bom que está enchendo as nascentes e está resolvido o problema das águas por um bom tempo aqui em Santa Maria. E também quero aqui, estou muito feliz, receber a notícia sexta-feira, o nosso querido deputado estadual, Adilson Espíndolo, lá funciona um pouquinho diferente, lá vota o presidente da Assembleia e a mesa diretora já logo no primeiro ano. E Adilson Espíndolo foi, o Eric Musco foi reeleito presidente da Assembleia e o nosso querido deputado Adilson Espíndolo foi eleito primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Então, é uma coisa que nós nos admiramos cada vez mais pelo carinho que Adilson tem dentro daquela Assembleia e junto com o presidente da Assembleia. Eles tiveram 24 votos. Então, é uma votação que nós ficamos admirados o carinho que ele tem com os deputados que são os colegas dele. E pelo trabalho que vem realizando no nosso estado, Espírito Santo, quase em todos os municípios, final de semana, quinta, sexta-feira, ele visita e faz os trabalhos no nosso município. É só isso hoje por enquanto. E quero agradecer as pessoas que têm a paciência e que alguns trechos de estrado estão ficando ruins para trafegar. Mas eu admiro a Secretaria do Interior pelo tanto de água que já desceu esses dias, mesmo assim, as estradas estão muito bem. Eu tenho que realmente agradecer aquela diretoria, a nossa secretaria, quer dizer, e os funcionários que estão lá fazendo o trabalho, o cascalhamento e as estradas são bem feitas e quando vem essa chuva a gente sabe que alguns trechos não aguentam por dividir, o solo é um pouquinho mais mole, mas tem muita estrada boa aí que as pessoas também estão satisfeitas. Alguns reclamam que acham que a gente tem que fazer isso logo, mas como é que você vai resolver isso durante a chuva? Então tem que dar uma estiada para recuperar os trechos que estão danificados e até lá a gente tem que fazer para passar de uma forma ou outra. A prefeitura sempre está atenta e sempre dando os devidos socorros que precisam, mas nem sempre é possível na mesma hora que a pessoa está lá agarrada com o caminhão, alguma coisa assim. Mas pacientes que tiver estiada, a nossa secretária já estava hoje no gabinete de prefeito, inclusive ela vai puxar o solo brito de novo para atender alguns trechos que ficaram muito ruins e que não tem como jogar outro material. Obrigado a vocês. Convido o próximo orador escrito no grande expediente, Adair Lur. Quero cumprimentar o nosso presidente em nome dele e os demais vereadores, cumprimentar os demais presentes aqui nesta Casa de Leis, cumprimentar o doutor Luiz Mil. Bem, presidente, o que me traz aqui na tribuna hoje eu vi várias reclamações das pessoas que ainda devem o IPTU a procurar a prefeitura, só que eles não conseguem liquidar, eles só têm um projeto de lei que só faz as parcelas em dez vezes. E eles me alegaram que não têm condições de pagar em dez parcelas. O prefeito podia mandar um projeto para cá que a gente aprovaria aumentar essas parcelas de dez para quinze ou até vinte parcelas. Porque tem muitas pessoas que querem pagar o IPTU, que estão em débito, mas não têm condições de pagar as parcelas tão altas. Eu espero que o prefeito tome as providências. O segundo assunto era também o Joel, a interditação da rodovia que pega Santa Maria para Vitória, passando a Santa Leopoldina, mas já que o senhor já falou, e o terceiro assunto era sobre estrada também. Em Rio Claro tem uns trechinhos lá que eu espero que a secretária Eliana venha lá e conserte, porque tem ônibus escolar passando e já estão em dificuldade de passar. Está dando buraco, atoleiro já. Eu espero que a Eliana venha e tome as providências lá. E eu espero também que assim que parar de chover, eles começam a consertar, abrir as caixas secas de novo, porque tem muita caixa seca agora que fechar devido a essas chuvas. Porque a caixa seca ajuda a conservar as estradas. Por enquanto, até hoje é isso só, presidente. Convido o próximo orador escrito no grande expediente, vereador Arlindo Repk. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Elmar Francisco Tom, os colegas vereadores, vereadora, as pessoas aqui nos acompanhando, funcionário, aqui está a presidente do sindicato dos servidores municipais, as pessoas de casa, na Rádio Pomerano e também internautas. já deu para perceber, presidente, que o Natal está se aproximando pelos enfeitos, a primeira semana de advento, ontem foi o primeiro domingo de advento, o Natal está se aproximando, fizemos aquela gravação também, bonito, funcionário, um gesto bonito dos funcionários, junto com os vereadores. colega Joel, você falou sobre a água, eu também acho que está chovendo bem, mas nós merecemos muito mais fogo. Você imagina se não chovesse nesse município. O que nós passamos poucos dias atrás, a falta de água dentro da cidade de Santa Maria de Itibá. Então, eu acho que falta muito ainda para subir mais as nossas águas, principalmente nos autos, as nossas nascentes, tem que ser recuperada. Eu acho que as estradas estão começando a ficar ruins, mas dá para passar. A prefeitura está ali para fazer socorro, hoje as pessoas estão muito preparadas, também muita máquina em casa, eu acho que todo mundo está, por enquanto, nós estamos agradecendo a chuva que Deus está mandando. Acho que tem que chover bastante ainda para nós aqui. Aí me fez lembrar também sobre a falta de água na cidade. Então, espero que, quando o rapaz de Cezanne esteve aqui e falou que realmente vai resolver a situação da nova captação da água, que o rio São Sebastião não aguenta mais abastecer Santa Maria, porque lá o consumo é alto, então tem que fazer mais. Espero que com essa chuva, doutor Luiz Milhoes, não esqueça do projeto que eles estão em andamento e não deixe isso para muito tempo, porque a gente não sabe a seca que vem para ir para frente. também quero ver aqui, foi lido o projeto, dando abono aos funcionários públicos, para avisar o prefeito por esse projeto que ele encaminhou, urgência, isso é bom, porque o funcionário não ganha tanto hoje. Então, é um abono no seu valor, que é, mas vai ajudar, não só o funcionário, os comércios, mas dinheiro vai ter no mercado, circulando para os nossos comércios. Então, parabéns, prefeito, pelo sabono aos nossos funcionários que são o braço direito de uma administração. Também nós, todos os vereadores, recebemos aí, mas eu já tinha isso em mão desde que eu fui em Brasília, o deputado Sérgio Vidigal, mais uma vez, está ajudando o nosso município com 325 mil reais e 510 reais. Isso é para comprar, é da área da saúde, ele pode ser adquirido uma van, um aparelho de ultração e a solicitação conforme está em anexo. Para avisar o nosso deputado, eu diria, colegas vereadores, que muitas vezes nós vamos para Brasília, talvez as pessoas acham que a gente vai até apandar à toa, mas não é não. Esse é um pedido do ano passado, esse ano a gente foi novamente, como o Sérgio e outros, todos os deputados federais têm ajudado de Santa Maria, os senadores, cada vereador que vai procurar um. Assim também, o doutor Sérgio ajudou algumas vezes também o próprio hospital. Eu vi aqui a prestação de contas, senhores vereadores, no dia o Renato só citou o nome de dois deputados, mas eu vou reforçar aqui que todos os deputados acho que já ajudaram o nosso hospital. Então, eu quero parabenizar o deputado Sérgio Valdigal, o qual é do meu partido, por esse valor que tem aqui dedicado ao município. como a morte do nosso querido Gugu, que pouco dia faleceu num acidente trágico, me fez tirar lá da gaveta uma moção, senhores vereadores, tinha aqui três vereadores presentes ainda na época, o Hilário Benin, e o Mazin e o Nelson, só esses que estavam aqui, em 2006 eu fiz uma moção de congratulação ao Gugu Augusto Liberato. Pelo programa que ele tinha na época, vocês sabem, Domingo Legal. As casas todas assistiam esse programa, aqui em Santa Maria era um programa muito visto na época, hoje não tem mais esse programa no SBT, já era na Record, mas então eu fiz essa moção, de lá eu tirei, mas não para lá, tiramos todos os dados dele, que muita gente viu agora também, mas eu vou ler só uma pequena parte aqui, não vou ler todo, do histórico dele, que na época a gente conseguiu através lá de São Paulo. É um breve histórico. Nasceu em São Paulo dia 10 de abril de 1959, descendente de portugueses e filho caçula do casal Augusto Liberato e Maria do Céu. Quando o garoto ganhava seus trocados vendendo gibis de segunda mão e perfumes que ele mesmo fabricava. O primeiro emprego foi, como oxy boy, em uma imobiliária, quando tinha seus 13 anos de idade. Apaixonado por gincanas, concursos e programas de auditório, aos 15 anos, conseguiu uma vaga de auxiliar de escritório no SBT, sem medo de ousar, fez outra, uma e outra vez, para o Silvio Santos, sugestão para o seu programa. Muitos dela foram aceitas, aí começou a sua história na TV brasileira. A gente viu, realmente, uma pena uma pessoa com 60 anos morrer da forma que ele morreu. é uma perda para nós, brasileiros, o programa, uma pessoa muito séria, vocês viram nessa reportagem, uma pessoa que já tinha escrito, que ia doar todos os seus órgãos, e esses órgãos serviram para mais de 50 pessoas. Então, você vê que o Gu, o Liberato, o Augusto, era uma pessoa de bom coração. Ele fez muitas famílias que nós vimos nas nossas casas, felizes quando ele dava aquela casa, ia visitar as pessoas. Eu lembro de muita coisa do nosso querido Gugu. Então, eu fiz essa moção e isso me fez tirar uma cópia, a câmara me cedeu aqui, o que a gente, muitas vezes, eu vi aqui lendo as moções de congratulação, o que a gente faz. Nunca tive a oportunidade de vê-lo de perto, mas fiz de coração. Que Deus dê um bom lugar para ele. Obrigado. Eu também faço uso do grande expediente, e designo o vice-presidente assumir a mesa. Quero aqui cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, nossos vereadores, vereadora, nossos funcionários, cumprimentar o nosso controlador dessa casa, o Dr. Luiz Mil, cumprimentar a presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, Elice de Fátima de Souza, cumprimentar a nossa secretária de Ação Social, Neucelina Espíndola, e sua equipe, a coordenadora Sariana, cumprimentar também o Leonardo Bergamacho, que está aqui presente, e demais pessoas aqui presentes. O nosso assessor do deputado, Adil Espíndola, que está aqui também presente, funcionários públicos também. Primeiramente, eu quero para avisar os nossos funcionários da Câmara pela alimentação do Natal, que enfeitaram a Câmara. Quero para avisar muito pelo trabalho que fizeram. E também quero para avisar, agradecer os bombeiros voluntários na colaboração da instalação das luzes do Natal, na sede da Câmara, onde foi utilizado o caminhão com a plataforma. E também muito aqui quero agradecer o nosso bombeiro voluntário pelos 13 anos que eles estão aqui em Santa Maria de Getibá, trabalhando, que estão prestando um serviço para o nosso município. Tem vez atende outros municípios também, então quero para avisar muito eles pelos 13 anos dos nossos bombeiros voluntários. E também quero aqui para avisar o nosso ex-presidente dessa casa, a Dilso Espíndola, que foi aprovada as contas dele sem uma ressalva. Então, eu quero aqui deixar esclarecido, já fui presidente agora a terceira vez, e isso é o bom trabalho dos vereadores junto ao presidente, dos funcionários, nosso contador, nosso contador, doutor Luiz, nosso jurídico e os funcionários. Então, quero paralisar muito o Adilso por ex-presidente vereador dessa casa, que fez um trabalho muito bom. Então, isso tem que ser agradecido, porque a gente, como presidente, a Nelson foi presidente dessa casa, a Arlinda foi presidente, a Hilário Benítez já foi presidente dessa casa. Então, isso é muito bom quando as contas suas são aprovadas. Isso é ver que o trabalho dos vereadores está sendo um trabalho muito sério e honesto nessa casa. Então, isso só deixa a gente contente quando assumimos a presidência da Câmara. E também quero aqui deixar um pouquinho o esclarecimento que eu sempre falei sobre as estradas em recreio. Hoje, graças a Deus, choveu, mas eu vim falando, falando sobre os questionamentos da estrada no Nilson, a estrada no Adelso Plasta, que vem até no Robinho ali, a estrada ali no Chefa e outros locais, Paulinho, Saic, e não foi feito o cascalhamento. Então, eu gostaria muito que se esteasse para fazer esse cascalhamento, porque, geralmente, isso é tudo estradas que circulam ônibus, transporte escolar, carros, Kombi, a Topic, transporte escolar, e também que sai muita mercadoria dos nossos produtores. e, geralmente, hoje mesmo, já semana passada, parou a subida do Nilson, ali naquele morro, não conseguimos aqueles carros sair para o transporte escolar e nem pegar os alunos, e eu gostaria muito que a secretária do interior visse esses casos ali, porque lá só foi patrulhado, lá não foi jogado material nenhum naquela redondeza. Então, eu gostaria muito que atendisse essa demanda. Então, nós temos ali no Dole, vários locais que eu citei nessa casa aqui e não foi atendido. Então, eu gostaria muito que a secretária do interior atendisse, eu não sei por que eles não fizeram aquilo ali. Semana passada, nós tivemos uma semana de sol, choveu, ele poderia ter adiantado, mas eles não adiantaram aquilo e está se voltando novamente a chuva essa semana, mas, graças a Deus, está chovendo. e, talvez, com o questionamento que a gente faz, eles vão resolver a situação daquelas estradas ali. Muito obrigado. Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária e abrimos espaço para oradores inscritos na tribuna livre. Convidamos a coordenadora geral de eventos, cidadania e ação, senhora Sariana Gávea Volver Pionegonda. Assunto cidadania em ação 2020. Inscrição para casamento comunitário. Boa noite, presidente Omar Francisco Tom. E, em nome do presidente, eu cumprimento os demais vereadores desta Casa de Leis. E, em nome da secretária Neucelina Espíndola, secretária de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, eu cumprimento os internautas, ouvintes da Rádio Pomerana e os demais presentes nesta plenária. Pois bem, hoje me faço presente para anunciar que, no dia 17 e 18 de abril de 2020, estaremos novamente com o evento Cidadania em Ação. Tendo em vista o sucesso do evento deste ano, que aconteceu em setembro, a pedido do nosso prefeito Hilário Repk, estaremos em 2020 retomando novamente este projeto. O Cidadania em Ação é um projeto que visa garantir o acesso à cidadania plena aos munícipes, ou seja, busca garantir, através dos serviços que estarão sendo ofertados de forma gratuita, sem custo, para os munícipes da nossa cidade, os direitos civis, políticos e sociais. Para tal feito, estaremos ofertando diversos serviços neste dia, para que os nossos munícipes estejam com seus direitos plenos. Pois bem, hoje eu estarei retendo ao casamento comunitário, tendo em vista que as inscrições iniciaram hoje, dia 2 do 12, e estarão abertas até o dia 13 do 12. Os interessados poderão procurar o CRAS para realizar as inscrições. As inscrições estarão sendo feitas tanto no CRAS de Garrafão, como o CRAS aqui do centro, no CRAS-sede, das 8 às 16 horas. Conforme já mencionado, o casamento comunitário aconteceu este ano, nós realizamos 30 casamentos, e estaremos, no dia 17 de abril, pretendemos realizar o casamento de 50 casais. Ressaltamos que o casamento é de cunho civil, sem ônus, ou seja, os nubentes não terão gastos nenhum para realizar a união civil, a legalização matrimonial. Os critérios e condições para inscrição. Precisam, os interessados que desejam se casar, precisam residir no município pelo período mínimo de seis meses, comprovar renda de até meio salário mínimo per capita, apresentar a documentação que será citada no item seguinte, possuir cadastro único, ter idade mínima de 18 anos até a data limite para inscrição e ausência de impedimentos legais para casar no termos do artigo 1521 do Código Civil. Documentos fundamentais para inscrição no casamento comunitário. Cópia de carteira de identidade, cópia de carteira de trabalho, cópia do cadastro de pessoa física, o CPF, certidão de nascimento original, número de inscrição social, o Unis, que é conseguido através do cadastro único, cópia do comprovante de renda, cópia do comprovante de residência, duas testemunhas deverão ser maiores de 18 anos, apresentar cópia do RG, CPF, do comprovante de residência e contato telefônico das testemunhas, além de trazer também anotado o estado civil e profissão das testemunhas. Estes são os critérios para estar se inserindo nas inscrições do casamento comunitário, estes são os documentos necessários, e se houver dúvida, podem estar procurando ao CRAS para realizar as inscrições, até para tirar as dúvidas, ou estar ligando para o 3263-2374 ou 3263-1656 para estar tirando outras dúvidas que não tiver entendido sobre o casamento. assim concluo minha explanação e estou aberta a esclarecimentos e desde já agradeço a oportunidade e queria aproveitar e solicitar que a todos aproveitem ao máximo o Cidadania em Ação, que vai acontecer reforçando no dia 17 e 18 de abril de 2020. Estaremos na terceira edição do casamento comunitário a pedido do nosso querido prefeito Hilario Riepke. Sariana, eu quero primeiramente agradecer muito vocês pelo interesse que estão tendo na ação social de fazer esse trabalho, esses casamentos voluntários, porque eu fui lá no dia que teve o casamento voluntário, foi a coisa mais linda, foi um evento muito lindo e tenho certeza que vocês podem arrumar um espaço muito maior que vai ter muito mais gente e muito mais casais que vão querer participar desse casamento voluntário. Sim, senhor presidente, nós até estamos ansiosos esperando que a gente consiga atingir a nossa expectativa, que são de 50 casais, porque é uma oportunidade única para quem não tem condições de pagar, porque o casamento ele sai em torno de 400 a 500 reais, se você for fazer o casamento no civil, e nesse espaço, nesse evento, o casamento sai sem ônus nenhum, sai de graça para os casais, para os nubentes, então é um momento para realizar o sonho, quem está apertado, não tem condições, se se inserir dentro dos critérios estabelecidos, nós vamos poder estar realizando esses casamentos. Também gostaria de agradecer mais uma vez que vocês estão se empenhando dentro de pouco tempo, porque o último foi quando mesmo? Em setembro. Em setembro, então já estão se programando para fazer o próximo, que foi um sucesso, e eu creio que nós vamos encontrar esses 50 casais, sim, porque as pessoas vão aproveitar, porque tem, com certeza, da última vez, foi assim, bem procurado, e dessa vez, do jeito que você falou, eu acho que de garrafão para baixo não foram muitas, como as inscrições também podem estar fazendo lá no Craje de Garrafão e aqui no centro, então, já vamos começar a divulgar, colocar nas redes sociais, para as pessoas também poderem se programar, mesmo aquele que não precisa ter financeiramente, mas às vezes ele quer fazer pelo menos um jantazinho com a família, alguma coisa assim, e aí assim, para ele estar se programando também, mas eu creio que vai ser de muito sucesso, meus parabéns a vocês todos da ação social. Sim, obrigada, Selena, então, nós iniciamos já antecipadamente, eu sei que a gente acabou de sair de um evento, é muito corrido, é muita coisa para organizar, mas pensando em fazer um excelente trabalho, em estar atendendo um número maior de casais, nós já começamos as inscrições, porque são muitos documentos que cada casal tem que juntar, até mesmo hoje em dia, precisa da certidão atualizada para estar realizando o casamento, e isso a gente também consegue para os nubentes, eles não precisam estar pagando a certidão atualizada de nascimento para estar realizando o casamento, então, são todos os preparativos que a gente precisa estar de antemão, já iniciando desde o início, para conseguir chegar no dia 17 e realizar este casamento. Lembrando que no dia 17 e 18 vai ser o Cidadania em ação em um todo, então, são vários serviços que vão estar sendo ofertados em um outro momento, quando estiver mais próximo do evento, eu retornarei a essa Casa de Leis para estar informando para toda a população quais são os outros serviços que estarão ofertados. Vocês já pensaram em qual localidade vocês vão organizar esse, porque aquele último da Ilha Beste ficou bem apertado. se fosse na quadra, agora que a quadra está reformada, não pode ser não, na quadra de esportes? Então, a secretária da Ocelina já está articulando isso, a gente já tem um outro espaço em mente, nós vamos fazer um espaço maior, até porque onde foi, deu a conta, aqueles 30 casais, ficou bem cheio, a gente conseguiu encher todo o espaço, as pessoas realmente foram participar, foi igual o nosso querido presidente, o Marco colocou, foi um evento muito bonito, teve muita gente, muita gente foi prestigiar o evento, então, a gente já está pensando nisso, em fazer este evento em um local maior, para poder comportar, porque além de a gente ter aumentado o número de casamentos, que vão ser 50, com certeza vão ter muito mais gente, porque vai família, vai convidados, e também é um evento aberto ao público, à população em geral, então, qualquer pessoa pode estar indo assistir a cerimônia. sim, vamos esperar aí um local bem próprio, propício também, para poder todo mundo assistir, vai ficar melhor do que aquele lar ainda, eu espero, e assim também eu sei que vocês vão se empenhar para isso. Obrigado, Saino, pelo esclarecimento, e as portas estão sempre abertas para qualquer que quiser explicar outras coisas sobre esse evento que vai ter, pode chegar nessa casa que nós estamos aqui para poder divulgar, isso é importante, e divulgando logo, adiantando a divulgação para o pessoal se preparando para poder ter esse evento, e esse evento ser mais uma vitória maior ainda do que a outra. Obrigada, presidente, contamos com a parceria desde já desta Casa de Lei, como sempre, está parceira conosco nos eventos, também contamos com a parceria da TV Câmara no próximo evento, no próximo casamento, que foi um grande sucesso, e contamos com a parceria de vocês. Obrigada. convidamos o senhor Leonardo da Vila Begamas, assunto violência em geral. Boa noite, boa noite, Elmar, Vossa Excelência, todas Vossas Excelências presentes, cidadãos presentes aqui, cidadãos que estão assistindo a gente online, eu sairei bem breve, porque o tempo é curto, eu vim falar aqui de um assunto bem complexo e bem delicado, porém, de grande importância para todos, que se resume à violência. Vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês vários pontos de vista sobre a violência, a violência no geral, porque eu presencio diariamente que a opinião sobre a violência está bem sintetizada, e o que eu busco aqui é ampliar esse leque. Lembrando, hoje é só uma introdução, eu vou fazer essa introdução, e se partir interesse por parte de Vossas Excelências, eu retorno outro dia, devido à questão do tempo, que só dez minutos é muito pouco, e faço a desfragmentação, a citação, a apresentação de um slide detalhando isso que vocês vão ver hoje. E como eu vou fazer isso? De uma forma bem diferente, bem informal, bem fora dos padrões da sociedade, ao qual vocês vão se recordar provavelmente do auge da idade adulta de vocês, que é do início da década de 90. É uma música lançada em 1991 de nome Guerra Civil, ela representa, como o nome já diz, a Guerra Fria, que cessou em 1991, mas o meu objetivo aqui é o quê? Vocês interpretarem ela com a capacidade de interpretação, com a capacidade cognitiva de vocês em converter Guerra Civil, que é uma visão macro, são as violências entre nações, para essa violência urbana que vivemos hoje. Certo? Tudo vai depender da interpretação, do interesse e da capacidade de interpretação de cada um de vocês. Nesta música, nesse videoclipe, ele vai falar de uma maneira indireta sobre polícia, vai falar sobre ladrão, vai falar sobre o cidadão comum, que somos nós, vai falar sobre política, inclusive, e vai falar também sobre uma das coisas mais delicadas que, infelizmente, poucas pessoas conseguem enxergar, que é o sistema. Certo? Então, eu preciso que vocês, será um videoclipe que vai passar em todas as televisões, aqueles que estão presentes no auditório, se possível, se aproximarão ao máximo dessa TV que temos disponível aqui no auditório para a correta interpretação da música, para aqueles que estejam interessados. Uma observação muito importante seria focar na letra, não dar muita importância ao ritmo da música, que não é de agrado das pessoas dessa localidade, e muito menos ao estilo. Certo? Ok. Liberado para a música. Agradeço a atenção de vocês. Sugiro a vocês uma correta interpretação, ao qual é uma música bem complexa, bem delicada, e o assunto é bem complexo e bem delicado. Se tiver interesse que eu volte e desfragmente ela, transformando ela no nosso mundo atual, é só entrar em contato. Está bom? Obrigado. Boa noite. Leonardo, me permite uma parte. Sim. Você é uma pessoa, um jovem, inteligente. Eu vi ser um roqueiro americano. Sim. Você sabe que os Estados Unidos se metem em tudo, quando é briga e guerra de todo mundo, e o pior aconteceu há pouco tempo atrás, quando as almas, as prédios lá derrubados. Isso faz parte de uma guerra. Eu vi o rapaz ir cantando contra a Guerra Fria, que é, realmente, espero que o Brasil precise, nós precisamos de paz. eu te faço uma pergunta pela segurança. Você acha que um presidente bom nosso, hoje, querendo armar a população, resolveria a nossa segurança? Exatamente um dos pontos ao qual essa música cita, de uma forma indireta, entre linhas. Armando a população, você não vai estar resolvendo o problema. A violência, ela é a consequência, é o resultado final de uma série de fatores que aconteceu antes daquilo ali. Então, armar a população, é óbvio que você não vai estar resolvendo o problema. Obrigado. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Ação, Justiça e Redação Final, o vereador Hilary Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 62, barra, 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Espada, Estado de Espírito Santo, Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer projeto de lei nº 62, barra, 2019, que fica o subsídio dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024 e outros providências de autoria da mesa de diretora. Justificativa, conclusão. A apresentação do mensal do projeto de lei está de acordo com a legislação vigente e visa fixar subsídios mensais dos vereadores que passará a vigorar na legislatura de início de 1º de janeiro de 2021. Desta forma, encaminhamos o projeto para o presidente submeter a discussão e a posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 29 de novembro de 2019, presidente, Zelen Jás Favrava, relator, Elay Benin Favrava, membro, Florentino Laus Favrava. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento do vereador Joel Pona para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 62, 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Tibais, Estado de Pedição, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei nº 62, 2019, que fixa o subsídio de vereadores para a legislatura de 2021 a 2024 e de outros providentes de autoria da mesa diretora. Conclusão. Com a aprovação do projeto de lei e sanção do Poder Executivo a partir de 2021, o subsídio mensal dos vereadores de Santa Maria de Chichibá para vigorar na legislatura que se inicie no 1º de janeiro de 2021 e será de R$ 7.224,84, sendo assim, após devido análise não encontramos irregularidades nem ilegalidade e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário doutor Fleurani Guilherme, 29 de novembro de 2019, presidente da DILUR, favorável, relator Joel Pono, favorável, membro Alvaro Roberto Gonçalves, favorável. Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência do vereador da DILUR para leitura do parecer ao projeto de lei nº 62, 2019. Comissão permanente de educação, cultura, saúde e assistência do parecer do projeto de lei nº 62, 2019, que fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências de autoria da mesa diretora. Conclusão. Insta esclarecer que as eleições municipais ocorrerão em 4 de 10 de 2020, portanto, este projeto de lei deverá ser votado pelo plenário da Câmara até o dia 26 de julho de 2020 para a sanção do prefeito municipal. Sendo assim, o projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário doutor Floriano Guilherme, 29 de novembro de 2019, presidente Jean Jacques Lávez, favorável, relator da Ilur favorável, membro Waldivino Mansky, favorável. Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Serem de Aço para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 62 barra 2019. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei nº 62 barra 2019 que fixa os subsídios dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. Ressalta-se que compete à mesa diretora da Câmara propor até o dia 31 de maio o último ano de cada legislatura e o plenário aprovar em até 90 dias antes das eleições o subsídio dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024. Sendo assim em caminho o projeto para ser submetido à discussão e posterior votação. Plenário Dr. Flano Guilherme 29 de novembro de 2019. Presidente Rogério Gomes relator Selene Chastro membro Joel Pontes todos favoráveis. Convoco o relator da comissão de agropecuária de agropecuária de agropecuária de agropecuária 2021 para 2024 e a 2024 de outras providências de autoria da mesa diretora. Conclusão. Ressalto-se que conforme o projeto de lei é vedada a crescima de qualquer gratificação abono adicional prêmio verba de apresentação ajuda do custo auxílio moradia ou qualquer outra remuneração além do subsídio mensal de décimo terceiro subsídio exceto diários ou indenizações de eventuais despesas reembolsáveis assim encaminhamos para presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme 29 de novembro de 2019 Presidente Florentino Davos favorável relator Valdevin Mato favorável membro Nelson Metin favorável Convoco o relator da comissão de turismo indústria comércio vereador Nelson Metin para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 62 barra 2019 Câmara Municipal de Santa Marieta de Barra Estado Superior Santo comissão permanente de turismo indústria e comércio parecer projeto de lei nº 62 barra 2019 que fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências de autoria da mesa diretora conclusão o limite constitucional nos termos do artigo 29 inciso 6 a linha B é de R$ 7.596 76 correspondendo a 30% dos subsídios deputados estaduais sendo assim o projeto constitucional e essa comissão caminha para o presidente submetê-lo à votação plenário doutor Floriano Guilherme 29 de novembro de 2019 presidente Lari Beninck relator Nelson Mertinck membro Adair Urto todos três favoráveis convoco o relator da comissão de meio ambiente desenvolvimento sustentável e segurança público vereador Jean Jacques Lauves para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 62 barra 2019 Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá Estado do Espírito Santo Comissão Permanente de Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública parecer projeto de lei nº 62 barra 2019 que fixa os subsídios dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024 e de outras providências de autoria da mesa diretora conclusão necessário se faz que o projeto seja analisado por todas as comissões insta frisar que a lei entrará em vigor na data de sua publicação porém seu efeito a partir de 1º de janeiro de 2021 quando a competência da apresentação é da mesa diretora sendo assim após devido análise encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação plenário doutor Floriano Guilherme 29 de novembro de 2019 presidente vereador Rogério Gomes favorável relator vereador Jean Jacques Lavas favorável membro vereador Hilário Beninck favorável em discussão cumprimento nosso presidente Elmar Francisco escutão senhores vereadores vereadora pública aqui presente internautas esse projeto de lei ele tem que ser apresentado para a próxima legislatura é obrigação dessa casa para a legislatura para os próximos vereadores para 2021 a 2024 com o subsídio de 7.224 reais e 84 centavos quero ressaltar aqui parabenizar a mesa diretora em nome do presidente Elmar Francisco escutão nós não tivemos aumento não demos aumento para os vereadores é o mesmo salário esse salário descontado ele vem para 5.745 reais que cada um vereador recebe aqui com descontos com a NSS previdência e outros descontos é de suma importância ressaltar que não demos aumento a população fica tranquila que essa casa está consciente em relação a esse salário não estamos fazendo igual outras câmaras municipais como o exemplo de Linhares que aumentou o salário para 10 mil e poucos reais e passaram a vergonha que tiveram que retroceder o salário porque a população se apresentou na câmara e botou pressão então nós temos consciência do que nós estamos fazendo nessa casa em relação ao salário dos próximos vereadores é muito importante que a gente ressalte que esses vereadores devolveram para o poder executivo 4 milhões e meio já faltando ainda um ano de vereância da gente então a gente eu acho que estamos fazendo a nossa parte estamos fazendo como a população quer como a população exige de nossa parte sendo vereadores representantes do povo eu acho que a gente está ajudando o nosso prefeito a trabalhar um prefeito que está se fazendo em várias localidades do nosso município asfalto isso é dinheiro do povo é imposto que vocês pagam vocês que estão nos ouvindo então é repetidora de celulares para o interior onde não tem um povo que é sofrido que trabalha de sol a sol e que muitas vezes não é visto mas nós temos um prefeito chamado Hilário que olha para a população do interior com asfalto e telefonia é o que a gente precisa para escoar o nosso produto porque o povo é trabalhador presidente então parabéns à mesa diretora por não dar aumento para o próximo mandato se tivesse aumento eu seria um dos vereadores que votaria contra porque já votei aqui no mandato passado então parabéns à mesa diretora por esse projeto eu acho que é de suma valia o nosso município é um município que vai bem mas quando se vai bem é quando se tem quem tem o poder que ajuda o município a crescer que são os vereadores e o executivo que é o prefeito poder inclusive que a população dá para nós aqui representar a eles obrigado continua em discussão também quero agradecer aqui o presidente dessa casa de leis cumprimento os demais vereadores a mesa diretora que eu também seria ao contrário eu até falei com o presidente se tivesse um aumento mas logo o presidente se prontificou e falou que não ia ter aumento e todos os vereadores concordaram assim eu fico feliz presidente que hoje foi lido aqui o aumento dos servidores da Câmara em 5% que é reposição de salário o aumento de 5% que é bem-vindo também os nossos funcionários merecem e fico feliz talvez isso aqui a mídia não mostre se tivesse um aumento ia ter um aumento com certeza amanhã saia nos jornais mas que bom que a mídia o jornal está aí para divulgar isso podia também mostrar as câmaras que não fazem esses aumentos e o que eu vi esses dias são aumentos abusivos igual Linhares você falou teve outros municípios aí que dá um aumento de uma coisa fora do controle parece que o dinheiro vem de onde vem do povo da arrecadação do município então nós temos que ter selar pelo dinheiro e quero também aqui lembrar isso não são 7 mil e poucos que o funcionário o vereador recebe são 5 mil e poucos aumentam um pouco de ano para 5.700 quem tem filhos eu acho é das 5.200 e poucos líquido que cada funcionário recebe cada vereador recebe eu acho que vocês estão de parabéns presidente todos nós vereadores por nós não dar um aumento numa crise que o Brasil está passando e quem sabe daqui 5 anos no outro mandato os outros vereadores que estiver aqui não sabem quem vai estar aqui que eles façam o mesmo selar pelo dinheiro do povo de Santa Maria de Itibá obrigado e parabéns vereadores continuem a discussão cumprimento o Omar Francisco Tão e também todos os meus colegas vereadores e os internautas e os ouvintes da Rádio Pomerana e os que se encontram aqui neste plenário também cumprimento a mesa diretora por já ter enviado esse projeto de lei feito esse projeto de lei aqui enviado não feito esse projeto de lei aqui para a gente aprovar esse ano também comentei com um colega meu se fosse apresentado com reajuste que eu também não iria ser favorável mas aí como não teve meu voto é a favor desse projeto de lei e assim muitas vezes as pessoas 7 mil e tanto mas assim quanto mais ganha mais se contribui então para quem não tem tem filhos hoje meu salário com desconto tudo é 5.205 reais e 18 centavos então assim quanto mais ganha mais desconto se tem então é um bom salário é para nós mas a gente batalha a gente trabalha a gente está aí nessa casa de leis e agradecer toda a população que nos dá o voto para representar eles aqui então assim agradeço já e meu voto é favorável continua em discussão senhor presidente meus colegas vereadores minha colega vereadora as pessoas que nos ouvem nós nos assistimos via internet também as pessoas aqui presentes se esse projeto fosse dar aumento aos vereadores para a próxima legislatura fosse mais do que está aqui eu também seria contra embora que o salário que a gente ganha hoje foi o mandato passado que aprovou então nós estamos aprovando agora para o próximo mandato dos vereadores eu não sei quem vai ser candidato aqui quem vai conseguir se reeleger alguém vai ganhar alguém vai perder teria isso também mas se fosse mais do que está aqui eu também seria contra e eu que faço parte da mesa não sou só a mesa acho que a câmara que está fazendo esse projeto ali para a próxima legislatura eu quero pedir aqui a vocês que aprovam o projeto do jeito que está aqui obrigado continue em discussão quero aqui só lembrar o presidente voltar aqui mais uma vez na verdade da vez passada em 2016 o salário dos vereadores dos próprios vereadores a maioria que está aqui abaixou o salário ele era mais foi tirado 500 reais de cada salário de cada vereador porque na época a crise era muito maior do que agora então os vereadores decidiram tirar 500 reais de cada salário de vereador foi em 2016 que foi tirado uma porcentagem que dava 500 reais a menos se não seria hoje se não tivesse mudado seria hoje 500 reais a mais continue em discussão eu quero aqui também para avisar a mesa diretora eu como presidente quero aqui muito para avisar o doutor Luiz Mil nosso controlador dessa casa por elaborar esse projeto e a conversa nossa foi com todos os vereadores que nós íamos fazer esse projeto comer um valor para os próximos gestores e vereador em 2021 que da vez passada teve um desconto de 500 reais que foi diminuído o salário e eu acho que os vereadores hoje estão assinando um salário bom que recebe 5 mil e pouco livre que é descontado muita coisa e provavelmente deve vir um desconto maior pela lei que estão aprovando vai também descontar até mais então eu quero aqui dizer vereadores nós somos um grupo que trabalhamos junto eu como presidente eu sempre tem o maior carinho com vocês vereadores vereadora de a gente fazer um projeto elaborado nessa casa junto aos funcionários junto ao nosso jurídico nosso controlador e nosso contador que pode atender a demanda do salário dos vereadores então parabéns vocês junto comigo como presidente que nós conseguimos elaborar esse projeto para ficar no mesmo salário então eu quero aqui agradecer muito a mesa diretora e os vereadores e a vereadora em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado convoco o relator da comissão de legislação justiça e redação final vereador Hilary Benin para a leitura do parecer ao projeto de lei número 63 barra 2019 Câmara Municipal de Santa Maria de Estado de Espírito Santo comissão permanente de legislação justiça e redação final parecer projeto de lei número 63 barra 2019 que fixa o subsídio do prefeito vice-prefeito controlador geral interno da secretaria municipal para exercício 2021 a 2024 de autoridade da mesma diretora justificativa conclusão a apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com legislação vigente e fixa o subsídio mensais dos agentes políticos do poder executivo municipal para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024 desta forma encaminhamos o projeto para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação plenário doutor Floriano Guilherme 29 de novembro de 2019 presidente selene jazzo favorável relator eleve link favorável mesmo flontinho laus favorável convoco o relator da comissão de finanças orçamento vereador joel ponat para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 63 barra 2019 câmara municipal de santa maria de chetibá estados britannos comissão permanente de finanças orçamento pareceu o projeto de lei nº 63 barra 2019 que fixa o subsídio do prefeito e vice-prefeito do controlador geral interno e dos secretários municipais para o exercício de 2021 a 2024 de autoria de outros providências de autoria da mesa diretora conclusão com a aprovação do projeto de lei e sancionado pelo poder executivo a partir de 2021 o subsídio do prefeito municipal será de 20.07 reais e 24 centavos do vice-prefeito 10.003 reais e 62 centavos do controlador geral interno 9.003 reais 9.030 reais e 3 centavos e dos secretários 6.719 reais e 10 centavos sendo assim após devido análise não encontramos irregularidades nem ilegalidade encaminhamos para o presidente submetê-lo em votação plenário doutor fleurano guilherme 29 de novembro de 2019 presidente da daí luft relator joel ponad membro álvaro roberto gonçalves todos favorável convoco o relator da comissão de educação cultura saúde e assistência vereador adair luft para a leitura do parecer ao projeto de lei número 63 barra 2019 comissão permanente educação cultura saúde e assistência parecer parecer ao projeto de lei número 63 barra 2019 que fixa o subsídio do prefeito vice-prefeito do controlador geral interno e dos secretários municipais para os exercícios de 2021 a 2024 e das outras providências de autoridade da mesa diretora conclusão cumpre resaltar que o referido projeto prevê aos agentes políticos relacionados nos incisos 1 2 3 e 4 do artigo primeiro serão divididos um décimo terceiro subsídio a ser pago no mês do aniversário do agente político correspondendo ao valor integral do subsídio vigente no mês do pagamento e as férias anuais dos agentes políticos serão gozados de acordo com escala estabelecida pela administração do poder executivo e os respectivos subsídios serão acrescidos de um terço constitucional o projeto teve sua regular tramitação nesta casa de leis e esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado plenário doutor furiano guilherme 29 de novembro de 2019 presidente de 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 jacques laves favorável relator da ilu favorável membro waldivino manski favorável convoco a relator da comissão de obras e serviços públicos vereadora selene de as para leitura do parecer ao projeto de lei nº 63 barra 2019 são permanentes de obras e serviços públicos parecer do projeto de lei nº 63 barra 2019 que fixa o subsídio do prefeito vice-prefeito do controlador geral interno e dos secretários municipais para os exercícios de 2021 a 2024 e da outras providências de autoria da mesa diretora justificativa e conclusão ressalta-se que compete a mesa diretora da câmara propor até o dia 31 de maio do último ano de cada legislatura e ao plenário aprovar em até 90 dias antes das eleições os subsídios do prefeito do vice-prefeito do controlador geral interno e dos secretários municipais para a legislatura de 2021 a 2024 sendo assim encaminhamos o projeto para ser submetido a discussão e posterior votação plenário doutor Flano Guilherme 29 de novembro de 2019 presidente Rogério Gomes relator Selene Jastro membro Joel Ponte todos favoráveis convoco o relator da comissão de agropecuária silvicultura agricultura pesca abastecimento e de reforma agrária vereador Valdivino humanos para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 63 barra 2019 Câmara Municipal Santa Maria de Tibar Espírito Santo comissão permanente agropecuária silvicultura agricultura pesca apastecimento e reforma agrária parecer Projeto de lei nº 63 barra 2019 que fixa os subsídios do prefeito vice-prefeito do controlador geral interno e dos secretários municipais para exercícios de 2021 a 2024 e da outras providências de autoria da mesa diretora conclusão os subsídios que tratam este projeto de lei foram fixados obedecendo as reposições inflacionárias medidas de INPC e IBGE até o mês de abril 2019 inclusive consulante dispõe a lei municipal nº 2.196 barra 2019 sem qualquer aumento real assim encaminhamos para o presidente submeterá-la à discussão e votação plenário doutor Floriana Guilherme 29 de novembro de 2019 presidente Florentino Lavas favorava relator Valdevin Márcio favorava membro Nelson Metin favorava convoco o relator da comissão de turismo indústria comércio vereador Nelson Metin para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 63 barra 2019 câmara municipal de santo valiente barra estado espírito santo comissão permanente de turismo indústria e comércio parecer do projeto de lei nº 63 barra 2019 que fixa o subsídio do prefeito vice-prefeito do contrador geral interno e dos secretários municipais para o exercício de 2021 a 2024 e da outras providências de autoria da mesa diretora conclusão os valores dos subsídios poderão ser atualizados monetariamente respondendo-se a inflação incorrida a partir do mês de maio de 2019 nos mesmos percentuais e nas mesmas épocas da revisão geral dos salários vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do município como não há nenhuma ilegalidade essa comissão encaminho para o presidente submeter a votação plenário doutor Floriano Guilherme 29 de novembro de 2019 presidente Hilary Benin que era torneio Mirtin que membro da IUR todos três favoráveis convoco o relator da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável e segurança público vereador Jean Jacques Lauves para a leitura do parecer ao projeto de lei no 63 barra 2019 Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá Estado do Espírito Santo Comissão Permanente de Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública parecer projeto de lei número 63 barra 2019 que fixa os subsídios do prefeito vice-prefeito do controlador geral interno e dos secretários municipais para o exercício 2021 a 2024 e de outras providências da mesa diretora conclusão necessário 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 se faz que o projeto seja analisado por todas as comissões insta frisar que os subsídios dos agentes políticos de quem tratam essa lei estão atualizados no momentariamente pelos índices inflacionais incorridos até o mês de abril 2019 nos termos da lei municipal número 2.196 barra 2019 quanto a competência da apresentação é da mesa diretora sendo assim após devida análise encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação plenário doutor Floriano Guilherme 29 de novembro 2019 presidente vereador Rogério Gomes favorável relator vereador Jean Jacques Lavos favorável membro vereador Hilário Beninck favorável em discussão cumprimento nosso presidente senhores vereadores vereadora público aqui presente esse projeto é mais ou menos a mesma coisa do nosso projeto que fixa o subsídio do prefeito e do vice-prefeito no mesmo valor também não se está dando aumento ao prefeito mas eu vou fazer uma cláusula aqui talvez muitos não vão entender eu ainda acho que o prefeito poderia ganhar mais porque a competência de quem responde um município grande igual Santa Maria de Getibá é toda do prefeito o prefeito que responde a tudo se der alguma coisa errada o prefeito responde não é vereador não é secretário não é funcionário então o prefeito tem uma responsabilidade muito grande em administrar um município igual o nosso mas o salário é 20.007 reais e 24 centavos é um salário bom mas eu acho na minha opinião deixo aqui gravado na minha opinião poderia ser maior porque a competência de um prefeito é muito grande para o município ainda mais igual o nosso município que ano que vem em 2021 quem foi eleito nós aprovamos aqui a expectativa de 156 mil milhões de reais para o próximo mandato então é muito dinheiro e a responsabilidade é grande isso é bruto isso é bruto sem desconto também o salário do prefeito isso aí deve de vir eu acho que 15 por aí 14 mil e pouco eu não sei mas é a minha opinião por ser um município de ampla responsabilidade um dos oito municípios maiores em arrecadação do estado do Espírito Santo é muita responsabilidade mas o meu voto é favorável ficou no mesmo que está para o próximo mandato não sei quem vai ser prefeito quem vai ser candidato a prefeito mas que se prepare que a responsabilidade é muito grande por sentar naquela cadeira porque o município exige muito da pessoa que está sentada naquela cadeira é muita responsabilidade obrigado continua em discussão cumprimento o presidente e toda a mesa a diretora e meus colegas e os que se encontram aqui neste plenário também concordo Jean e eu só queria ressaltar aqui o salário dos secretários eu acho que o salário dos secretários do município deveria ter algumas secretarias deveriam receber um salário um pouco maior sabe por causa de que? porque assim tem secretarias não é que porque são secretarias que respondem pelo seu CPF não todos os secretários mas a Secretaria de Saúde de Ação Social interior entendeu? então eles também colocam o CPF deles a risco então assim que eles respondem por mais pessoas então assim isso não existe aqui mas é só uma sugestão minha porque eu já tive como subsecretária de Saúde e também tive um mês como secretária de Saúde a gente chega cedo e eu saía lá para seis horas da tarde ficava o dia inteiro trabalhando muito então assim um secretário que quer mostrar serviço que tem interesse em trabalhar ele trabalha não só oito horas por dia ele trabalha o tempo integral ele não tem horário ele tem que trabalhar muitas vezes à noite também então assim é só uma colocação minha quem sabe para daqui mais quatro anos continua em discussão quero também paralisar o prefeito que a gente teve uma reunião junto com o doutor Luiz nosso controlador e ele disse que não queria o aumento no salário dele e o vice foi o mesmo acordo que eles fizeram Selene questionar sobre o secretário todo secretário responde foi aprovada a lei e todo secretário responde pela pelo seu CPF pelo seu trabalho que tem qualquer coisa que fizer errado eles vão pagar por isso então eu assim gostei muito da ideia do prefeito do vice que ficasse o salário do mesmo jeito porque o salário primeiro era mais de 20 mil bruto então na gestão anterior e hoje depois foi feito o prefeito Hilário Repk que reduziu o salário dele que mandou o projeto para cá para reduzir o salário dele que foi reduzido então queria aqui para avisar muito o prefeito o vice e também dizer que um secretário trabalhar pelo esse valor você sabe que não é uma pasta fácil que tem secretários que mereciam um valor maior que seria muito importante porque eu vejo que tem trabalho de secretários aí que a gente tem que tirar o chapéu para eles então eu quero para avisar o prefeito pelo esse projeto que mandou para cá em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovados coloque em votação a indicação número 56 barra 2019 que indica ao chefe do poder executivo a renovação da pavimentação da rua Camilo Vieira Mendonça de autoria do vereador Rogério Gomes aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado coloque em votação a indicação número 66 que indica a construção de calçamento e instalação de iluminação pública na rua Rodolfo Lourenço João Berge de minha autoria aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado coloque em votação a indicação no 67 barra 2019 que indica a construção de calçamento e instalação de iluminação pública na Dalila Berge Brande de autoria de minha autoria aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado coloque em votação a indicação no 68 que indica ao chefe do poder executivo tomar providências para reservar uma vaga de estacionamento para um veículo por 15 minutos em frente às farmácias e laboratórios de Santa Maria de Getibá de autoria do vereador Álvaro Roberto Gonçalves aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado não havendo mais a tratar convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 9 de dezembro 2019 às 17 horas em nome de Deus está encerrada a sessão a sessão Legenda Adriana Zanotto